Ah, ouve essas pontes com morante Onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Ah, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil, o brasileiro Terra de samba e vandeiro Brasil, pra mim Brasil, pra mim Pega no cabelo duro Qual é o pente que te pendem Qual é o pente que te pendem Do cabelo duro Qual é o pente que te pendem Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Teu cabelo está na moda E o teu corpo não goleia Minha amiga, meu amor Qual é o pente que te penteia? Cabelo duro Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? O cabelo duro Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? O nega Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Bravo!